Olá, estudantes do sétimo ano, sejam bem-vindos a esta aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Janaína de História e estarei mediando o chat junto com vocês, professores e estudantes. Vamos ao tema da aula de hoje. Olha lá, o tema da aula é Anunciando a Notícia. O tema da aula é O Gênero da Notícia e a Habilidade do Currículo Paulista EF07LP01. Olá, professora Andréa. Olá, tudo bom, Janaína? Bom dia, sétimo ano. Bom dia, professores e alunos. Professores, vocês deram um print na tela? Sim, né? Volta um pouquinho na tela anterior, por favor. Isso, deem um print na habilidade. Pronto, podemos ir para o próximo. Então, objetivos da aula. Vamos lá. Explorar o gênero textual notícia e suas características e ler e analisar o manchete de jornal identificando efeitos de sentido a partir do uso de estratégias de modalização. A gente vai só iniciar esse assunto. Em outras aulas, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Nós já começamos a falar de notícia na aula anterior. E a gente vai agora começar um pouco mais por partes da notícia para vocês irem absorvendo as características. Vamos a uma primeira acolhida. Pode colocar para eles. Você decide a notícia que lerá considerando a manchete apresentada? Explique-nos. Dois minutos para vocês. A gente vai dar uma aula anterior. Obrigado. Dois minutos para vocês. Obrigado. Dois minutos para vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Desculpe se eu não li corretamente. Sim, porque é pela manchete que consigo ver sobre o que a notícia vai falar. E tem um outro aqui que ele respondeu assim também. A aluna Beatriz. Sim, eu decido qual notícia irei ler. Sim, é isso mesmo. Muito bom, Janá. Então, prestem atenção. Era esse raciocínio que eu estava esperando de vocês mesmo. A manchete da notícia, ela já vai de alguma forma fazer com que você consiga levantar hipóteses do que vem aí no corpo da notícia. Então, você já consegue selecionar. Bom, essa daqui me interessa, essa não me interessa, assim como vocês colocaram. Muito bem. A gente vai falar um pouquinho da manchete hoje. E algum aluno colocou, ah, se ela me chamar a atenção. Então, para chamar a atenção, o que a gente já começa a subentender? Que esse título, essa notícia, essa manchete, desculpa, precisa ser algo que chame a atenção do leitor. De alguma forma, ela vai ter elementos que vão prender a atenção do leitor a ponto dele ir para o texto. Então, vamos lá. Vou repetir aqui o sistematizando do gênero textual notícia para vocês, que nós já falamos na outra aula. Então, olha só, relata os fatos que estão acontecendo na cidade, no país, no mundo, entre outras localidades. Tem por objetivo, então, informar o leitor com exatidão, mesmo tendo, olha só, mesmo tendo, isso é muito importante, a pretensão de ser neutra e confiável, trazem-se concepções, princípios e ideologia dos órgãos de imprensa que a divulgam. Então, presta atenção nesse ponto aqui. Por que é a pretensão de ser neutra? Porque em determinados momentos da notícia, você vai perceber o posicionamento do repórter. E o posicionamento que o repórter vai tomar ali, ele precisa ser de acordo com o veículo que ele está representando naquele momento. Então, você já começa a entender assim, bom, esse jornalista, ele está indo para que lado? Você já começa a perceber isso, certo? E ele precisa representar o jornal ou a TV que ele representa, certo? Então, e não só o jornal que representa a TV, o veículo, mas aquilo em que ele também acredita. E vou ser sincera também, algumas vezes ele vai ter que falar exatamente o que querem que ele diga. Então, a gente precisa prestar atenção muito nisso. Então, ela vai informar? Vai informar. Mas não só informar. Então, vamos lá. No jornal impresso, num portal jornalístico da internet ou em outras mídias, as notícias aparecem de acordo com o grau de relevância das mais importantes para as menos importantes. Para chamar a atenção dos leitores, algumas notícias iniciam com uma manchete bem objetiva. Com o verbo sempre no presente e seguida de um lead. Na aula passada, o Mapro já até contribuiu, dizendo que o primeiro parágrafo da notícia sobre a Maia já trazia as informações, era o lead aquele lá. Então, o que o lead traz? Ele responde já algumas perguntinhas. O que ocorreu? Envolvendo quem? Como? Quando? Onde? E por quê? Certo? Próximo slide. Vamos lá. O que nós temos aí no próximo? Uma manchete, que é a manchete presente na página 31 da apostila de vocês. Então, olha só. Quer ler para a gente, Janá? Sim, então vamos lá. A manchete. Explosão no Líbano. Incidente deixou 300 mil desabrigados, levou a protestos da população e a renúncia do primeiro-ministro do país. Página 5, número 154. É uma notícia de 24 de agosto de 2020. Então, esse daqui saiu no Joca. É do jornal Joca. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai analisar esse título, considerando as escolhas das palavras, a escolha que ele fez para escrever essa manchete e outras coisas que vocês conseguirem identificar aí. Então, prestem atenção do jeito que está. Mas, antes de vocês responderem isso para mim, nós vamos assistir, porque vai complementar algumas coisas aí do que vocês precisam. A gente vai assistir a um vídeo que vai falar sobre essa explosão no Líbano. Então, de repente, vocês não ouviram, não prestaram atenção nessa notícia, embora ela seja razoavelmente recente. E, é lógico, a gente precisa de conhecimentos prévios, para até identificar algumas coisas que estão aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar para vocês. Pode soltar para eles. Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto. O Sem Censura traz as últimas informações dessa pandemia da Covid-19, com a participação dos nossos jornalistas em São Paulo e também aqui no Rio de Janeiro. Uma explosão atingiu ontem a região portuária de Beirute, no Líbano. Nós vamos conversar sobre as consequências dessa tragédia com a coordenadora da Divisão de Paz e Segurança do Instituto Igarapé, Adriana Abdenur. E vamos conversar também com o chefe e apresentador, Claude Troagru. Ele vai conversar com a gente sobre uma live semanal, o projeto Sal e Som, que mistura gastronomia, música e amizade. Tudo isso no Sem Censura, que já está no ar. Eu vou fazer uma correção. Nós vamos conversar daqui a pouco com a diretora da plataforma Cipó sobre esse assunto que já abre o nosso programa de hoje. Uma explosão que atingiu a região portuária de Beirute, no Líbano. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da tarde do horário local ou meio-dia no horário de Brasília. Mais de 100 pessoas morreram e outras 100 continuam desaparecidas. Essas são informações da Cruz Vermelha e também do governo libanês. E é sobre esse assunto, sobre as condições atuais do país, que a gente conversa a partir de agora com a Adriana Abdenur, que é diretora da plataforma Cipó. Oi, Adriana. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Adriana, mesmo em meio a esse susto e essas consequências trágicas da explosão de ontem. Embora o Líbano tenha algum histórico de atentados, tenha alguns conflitos internacionais, até agora tudo indica que o episódio de ontem foi um acidente? Exatamente. De acordo com as fontes do governo libanês, o que aconteceu foi uma explosão em um armazém que continha 2.750 toneladas de nitrato de amônio, que é um material altamente inflamável, geralmente usado como fertilizante. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio inicial e logo a explosão, mas isso ocorre num contexto de alta tensão, porque a população libanesa estava na expectativa de ter, já nessa sexta-feira, um veredito, uma sentença no julgamento de quatro indivíduos acusados do assassinato do primeiro-ministro anterior, o Hariri. Então, a gente vê muitas teorias, muitos boatos, mas o que consta nas informações oficiais indicam que pode ter sido, de fato, um acidente. Adriana, esse julgamento que você mencionou é só um dos ingredientes que compõem hoje esse cenário político e social, econômico difícil do Líbano. Você poderia trazer esse cenário para a gente entender melhor em que condições o Líbano passa por esse acidente? Claro, o país já estava atravessando, mesmo antes da pandemia, uma grave crise econômica com a desvalorização galopante da lira, que é a moeda libanesa. A moeda perdeu cerca de 80% do seu valor em menos de um ano e isso foi acompanhado com uma queda brutal no turismo, que também é muito importante para a economia libanesa, e no comércio. Então, o impacto econômico, para além da questão humanitária, deve ser muito grave. É difícil de dimensionar. Hoje de manhã, o prefeito de Beirute, o Marwan Abud, estimou que os danos causados por essa explosão sejam em torno de 3 bilhões de dólares. Mas a gente tem que lembrar também que o comércio é essencial para a economia do Líbano e boa parte das trocas comerciais passavam justamente pelo porto de Beirute, que é o porto de águas profundas, e também era o centro logístico do país. O Líbano tem outro porto que fica em Trípolo, é o norte do país, mas que tem uma capacidade bem menor. E isso, por sua vez, provoca muita preocupação com a questão da segurança alimentar. Com a desvalorização da lira, o Líbano estava com uma escassez de divisas para importar alimentos, e cerca de 65% a 85% dos alimentos no Líbano são importados. Então, essa explosão agrava um cenário econômico, que, claro, também tem seus reflexos políticos, de uma maneira muito dramática. Nas imagens que a gente vê após a explosão, você consegue ver um prédio, que na verdade é um enorme celeiro, que continha cerca de 85% de todo o trigo do país. E esse celeiro foi praticamente destruído e o governo já avisou que todos os grãos que ele continha não são próprios para consumo. Então, tem um problema muito grave nesse primeiro momento, mas também uma questão de recuperação econômica e de estabilização política. Adriana, é possível pensar no papel do Brasil diante da política externa, da diplomacia, depois desse acidente que aconteceu no Líbano? Sim, claro. O Brasil tem laços históricos muito importantes com o Líbano, tanto que cerca de 12 milhões de brasileiros têm algum tipo de ascendência libanesa, que é, por exemplo, o meu caso. Mas além desse fluxo migratório, que não é só histórico, hoje em dia tem muito libanês que vem para o Brasil trabalhar, volta para o Líbano e vice-versa. Temos também algumas trocas comerciais. O Brasil não está entre os maiores exportadores do ponto de vista do Líbano, mas o Brasil tem, ele desempenha um papel muito importante na missão de paz das Nações Unidas, que está presente no Líbano desde 1978, porque o Brasil lidera já há muitos anos um componente-chave dessa missão, que é a Força-Tarefa Marítima. Ela está encarregada de patrulhar justamente a costa do Líbano, procurando, por exemplo, armamentos ilegais que possam entrar no porto de Beirute. Então, as embarcações da Força-Tarefa, que incluem atualmente, por exemplo, a Fragata Independência, que é brasileira, frequentemente atracam justamente naquela parte do porto, do outro lado desse prédio, que é o celeiro que eu já mencionei. E por pouco, de acordo com a Marinha Brasileira, a Fragata Independência também não foi afetada diretamente. Por sorte, ela estava a cerca de 15 quilômetros ali do centro portuário e não chegou a ser afetada diretamente. Mas outros militares, se eu não me engano, de Bangladesh, que participam também da missão de paz, foram feridos e um deles está em estado crítico. Então, para o Brasil, essa explosão pode modificar esse cenário econômico e também o contexto político, geopolítico do Líbano. Obrigado, Adriana. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa explosão. Então, vamos lá. A Pro Solange colocou. Esse vídeo já deu, hein? Isso, Pro Solange. A gente precisa colocar o vídeo na íntegra, nesse pedaço aí, porque eu preciso apresentar alguns pré-requisitos para que o aluno entenda a manchete, para que ele possa enxergar na manchete detalhes. Então, foi um pouquinho, acho que deu uns sete minutos e pouco, que é pouco de conhecimento que a gente apresenta mesmo, sabendo que é sétimo ano. Então, vamos lá. Deu para explicar um pouquinho sobre o que foi essa explosão. Então, se vocês quiserem maiores informações, vocês têm, ou a gente tem outros vídeos, na verdade, na TV Brasil, sobre o assunto e dá para fazer até alguma aula interdisciplinar com o professor de História. Então, por exemplo, para eles terem entendido, para eles poderem prestar atenção na palavra renúncia, que chama a atenção na manchete, eles precisavam entender um pouquinho o que que essa renúncia tinha a ver com essa explosão. Certo? Janaína, o que um professor de História poderia dizer assim, bem sucintamente? Então, aqui me apoiando na fala da professora Lúcia, professora Vera Lúcia, muito interessante a aula, dinâmica informativa e expansiva, permitindo novas construções. Então, para que a gente consiga fazer, tanto em História, em língua portuguesa, em qualquer matéria para construir uma informação, é necessário que a gente se apoie também nos fatos, nas notícias. O Líbano já enfrentava uma crise econômica e política muito grande e esse acidente, esse incidente, ele só vai acirrar essas questões. E eu gostei bastante da forma como aqui os professores estão dizendo, que foi muito bem explicado, que estão gostando bastante da aula. E que é necessário a gente ter vários vídeos para reforçar essa ideia. E eu vou dizer para vocês, se eu pudesse, eu teria colocado muito mais coisas. Acho assim, que foi uma pincelada. Porque, certamente, o nosso aluno do sétimo ano, ele não está atento a esse tipo de informação. Eles têm outros interesses. Mas nós temos a obrigação de oferecer, não é, Janaína? Eu acredito até, professora, que os nossos estudantes, eles, por serem adolescentes, eles não prestaram, na época, atenção a essa informação. E é o nosso dever trazer a literatura, trazer as informações que eles acabam não consumindo. Até por conta da idade, não é? E talvez, olha só, algumas atitudes que nós temos em relação, por exemplo, a essa questão de achar que, de repente, o vídeo é longo, pode interferir. Depois, a gente acaba cobrando do aluno. Nossa, mas você não entendeu? Ele não vai procurar sozinho nesse primeiro momento. A gente precisa mostrar para ele uma forma de ele procurar esses pré-conhecimentos, esses pré-requisitos, esses conhecimentos partilhados, para depois ele poder construir sentido para o texto. Porque, senão, pouco importa essa renúncia. Jamais eles se ligariam nessa palavra renúncia. E, tendo dado essa pincelada no assunto, poxa, renúncia do primeiro-ministro, se estava nas mãos do primeiro-ministro do país resolver questões políticas e econômicas, e ele renunciou por conta dessa explosão, não por conta da explosão, mas ele renunciou por conta de tudo o que estava acontecendo, e a explosão agravou a situação. Então, aí já dá para começar a entender. E é claro que o professor de História pode estar trabalhando com vocês nisso. Porque são várias informações aqui, mas a gente quer, pelo menos um pouquinho, dar uma sugestão. É uma sugestão. O professor José, ele está dizendo assim, ótima manchete. Os alunos confundem notícia com manchete. Ele disse que o vídeo foi muito esclarecedor. Tem essa questão de eles confundirem a notícia com a manchete? A notícia, a manchete? Isso. A notícia tem uma manchete, é um título, é o nome ali daquele texto. A notícia é o gênero, a manchete é o título desse gênero aí. E às vezes você traz ainda, que a gente tem aqui, explosão no Líbano, e depois nós temos incidente, deixou. A gente tem o título, que é a explosão no Líbano, e depois nós temos já uma linha fina e um subtítulo. Incidente, deixou 300 mil desabrigados, levou a protestos da população e a renúncia do primeiro-ministro do país. Então, isso é o que vai chamar a minha atenção, como vocês mesmos colocaram, para que eu leia, então, o corpo da notícia. Que aí, no corpo da notícia, a gente já parte do lead, que responde algumas perguntinhas. Então, vamos... Nossa, gente, a gente não vai nem conseguir fazer. Vamos tentar fazer, pelo menos, essas duas questõezinhas aí. Vou dar um minuto para vocês. Pode colocar na próxima. Mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto amanhã. Qual é o tema dessa manchete? e quais palavras e sinais gráficos o jornalista utilizou para chamar a atenção dos leitores? Vamos lá. Um minutinho para vocês responderem a um e a dois. Coloquem um e coloquem dois aí para a gente. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Excelentes participações aqui no chat. O chat todo está respondendo que o tema é explosão no Líbano, está correto? Isso, correto. E na segunda? Tem algum que colocou a segunda? Na segunda, renúncia. Então, nós temos aí. Essa palavra vai chamar a atenção. Pode colocar a resposta para isso, porque o tempo está acabando. Olha só, a explosão ocorrida no Líbano é a 1. E na 2? O uso do verbo na terceira pessoa, mas aí no pretérito, então, deixou, levou, tudo isso, mostrando que o fato aconteceu. O uso do numeral 300 mil, isso chama a atenção. 300 mil desabrigados, isso chama a atenção também. O vocábulo renúncia. E o tamanho da fonte, a letra para chamar a atenção. Então, a gente tem explosão no Líbano, que está toda em maiúscula, em negrito. E nós temos o subtítulo em itálico, mas, de qualquer forma, chama a atenção também. Então, difere do título, o subtítulo. Gente, e nós, assim, terminamos, mas vamos continuar com esse assunto amanhã. Tá bom? Obrigada, Janaína. Eu que agradeço aos professores no chat que participaram, a todos os estudantes. Obrigada pelo convite, professora Andréa. Imagina, virá mais vezes. Obrigada, produção. Obrigada, professores. Obrigada, alunos. Até amanhã. Beijo para vocês. E continuem a hashtag Rodrigo Coxa no CMSP. Beijo. Beijo para vocês.